Estou indo embora Quatro mil bilhetes vendidos Estado lotado De torcedores Quero ver o jogo no Caio Martins Que a torcida vai comparecer Vai, com certeza Essa torcida é muito unida E também motorizada E estádio lotado Aí, maneiro estádio lotado Primeira vez, né? Em Resende Estádio do trabalhador Bora lá ver Vamos lá Não, mano, peraí Tamanho do Konga, maneiro Um cavalo Muito maior que o resto do time, tu viu? Que doideira Vai lá, William Vai lá, vai, vai William Que bola de o Júnior Pô, mano, é boa Que isso, juiz 50 segundos de jogo De amarelo Edilson, cara Cara, os juízes estão Muito mal intencionados Contra a gente A gente é perseguido Também estou achando isso Que isso Que isso Olha a Brin Que bola louca O jogo está feio Ah, três minutos Mais um Escapou só com a Rias O time dos caras Parece até que é Francês Levou Tem o outro ali Do Sam William Soberano Menor Mano, o time dos caras Está bugado Está não Olha o nome dos caras Só o nome francês Uau Vamos, vamos, vamos Bolão, Júnior Caraca, que bola Faz Faz Puta, mano Mano, Júnior Ele tem muita visão de jogo Cara Ele dá cada bola Verdade Um volantão Craque, mano Estilo pirro ele Calma Calma Mas é Golaço Golaço Joga demais William Costa Está jogando muito Desde a primeira temporada Com a gente Está um monstro Ih, que golaço Tirambaço Tirambaço Boa 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 Tá Achando isso maneiro Viu que está fluindo Com a gente Cumprido O Unger Dá muita segurança Para a zaga Cara, eu tô achando engraçado Que até agora ninguém fez proposta nele, né Pois é Porque ele é muito grande Ele parece um mutante, tá ligado Tem dois metros Essa sobra pro William Costa Tá uma delícia Pra ele dar mais uma pedra Oh, sozinho Puxa Não pode, aí não pode, né Pode errar, sim Não tá sem opção O Brent tá faltando se apresentar mais Aqui, nesse meio aqui, ó É O Brent tá sentindo Jogadas Tá sentindo esses jogos mais importantes Agora ele veio Olha o William Ah, é Golaço Pô, isso não era pra ser gol contra não, cara Sacanagem, né Pô, Tuxa que chutou Mas olha a jogadinha aqui, bonitinha Cara, que bomba do Tuxa, hein, cara Legal Aí Tuxa, Tuxa é o astro do time, né Você tá ligado É, você tá ligado É, o melhor o cara que fargou Bola na casinha com ele Não, e ele é o que tem Talvez o William Talvez o William seja até o mais habilidoso Não, e o salário dele é o maior do time 26 mil por mês Puxa Puxa? É, eu trouxe ele pra resolver E ele resolveu 26 mil por mês Ele ganha Ah, cara Veio pra ser ídolo, né Veio Caramba Ah, Diogo Vou te falar uma parada Eu senti que o William caiu bem Na ponta direita ali, hein Se a gente treinar ele Alô Ele vai embora no final do ano, né Ah, é verdade Esqueci desse detalhe Caraca, viu Quase Nossa, olha as bolas que o Junior dá Na costa da defesa Já é a terceira Já Está bem mesmo no jogo Oro Eita Ouro está comendo Pô, mas Neto Mark me mandou uns áudios Falando que está tendo um monte de casos em São Gonçalo E aí pelo Concejo É, acho que depende do caso Parece que depende do caso Tipo, se você tiver Um estado grave Eles vão te receber Mas se você tiver Mas se você tiver tipo Com um sintoma Leve Aí vão mandar você Para casa Para repousar em casa Sim Mas eu acho que a prefeitura de Niterói Dentro do possível Está até mandando bem, mano Eles Eles Arrendaram Compraram Alugaram Não sei qual o termo que usa Um hospital na região Eu te falei isso Um hospital na região oceânica Para fazer o hospital de campanha Para receber só a galera do Corona Ah, é Caraca A gente está pegando, mano Parece que Ah, é aquele brunho nessa Aquele brunho nessa Que eu acompanho agora Tá ligado Que ele é Que a Luana é meio que No gabinete dele agora E tal A Luana que era Nossa Ele vem candidato A prefeita agora Pois é E pô, parece que o maluco É tipo Um cara sério, né, cara Político, né Só como é que é político Mas parece que ele está Fazendo várias paradas aí Que bolão Que isso, André O William É o que eu estou te falando Caiu muito bem ele, cara Passe de 40 metros, hein Está jogando demais O Vinícius Correia Está vindo nas costas Do lateral direito deles Ali direto O Vinícius Correia Muito agudo nesse sentido Bate, larga, larga É, cara Eu confesso que Eu não estou acompanhando O trabalho nem dele Nem de ninguém Especificamente, não Não, estou falando Nesse caso aí Do coronavírus É, então Estou falando Disso também Eu não estou acompanhando Ninguém especificamente Nesse caso De coronavírus, não Eu vi o do prefeito Porque ele Ele veio a público Falar, né E tal Mas demorou também Nessa íngua Demorou, demorou O prefeito é horroroso, né, cara Só faz merda Não gosto dele também, não Ele está no Lava Jato Ele, né, você sabe Tá, tá Bolão Tuxinha A bola fechou muito Nossa, mas aquela trama ali De William Tuxa e Vinícius Correia William Tuxa William Costa E o Correia A linha é diferente Cara, me surpreendeu O Júnior Eu não sei nem De onde veio esse de Júnior Ah, foi da galera Que eu trouxe Para trancar o elenco Ele não é moleque não Eu achei que foi isso da base Não, não é base não Eu não lembro dele Ele é canhoto até Bolão Eu gosto dessa jogada aguda Assim O cara estica a bola Assim, ó Só passe vertical, ó Ah Boa O espaço que o Júnior tem para jogar Para pensar o jogo Cara, se desbobear No próximo jogo A gente nem muda a formação Cara Vamos com essa formação igual aí Pois é Ele dá cada bolão Cara Pena que ele é velho Não vai dar nem para treinar ele Uma coisa Não sei Tem que usar ele Para mentorear, né É É uma boa mesmo Lembrar de fazer isso depois Bate lá Porque é tato Você vê que o Willian Ele tem o cacoete De ir para dentro De um agro É Ele é meia, né Boa, Brian Pega meu pivô aí então Tá jogando bonitinho o time, né Tá Abriu para a ponta Cruzou Puxa Essa cabeçada que doente Improvável, né Vai, cara Vai, Willian Bolão Caraca, o Willian acerta todos os cruzamentos É bizarro Verdade Todos os cruzamentos dele passam Um outro detalhe Eu não sei se você Configurou para isso Mas o lateral quase não sobe Ah não, o Edilson está segurado mesmo O Edilson está segurado O Norton está soltinho Mas ele nem está sumindo muito Porque a jogada não está saindo muito por lá Não, e até quando sai Os pontas estão muito bem na jogada Futa, Brian Esse saiu ruim Mas sabe por que a gente está jogando muito pela direita Porque o Willian Costa está caindo pela direita É Se ele começar a cair pela esquerda A jogada não sai mais pela esquerda Mas acho que ele não vai cair pela esquerda Porque a posição dele é mais caída no direito mesmo Para o segundo mudar ele Até para aprender mais sobre tática também Bolão Checou demais De repente no segundo Bota o PH na esquerda O PH checa é outro, né? Não sei Bolão Viu? Bola do Júnior, mano Brigou E ele brigou, mano O time está muito certinho Só um desastre da natureza Para a gente Chamar o Edilson Que quase que é expulso ainda Animal Falha do Edilson, mano Falha, falha Ainda tentou dar um carrinho Que ele ia ser expulso Olha só Doente É bem que não errou É, o time do Sol me voltou para o jogo Ah, estamos com dois gols Na casa do adversário Não pode perder Caio Martins Ele não segura não O casamento sai muito errado Eu ia fazer isso aqui Só para ver Ah, depois eu faço o que você falou Só queria ver se isso aqui vai influenciar mesmo ou não Aqui Você não quer tirar o Edilson e botar o Tico não, mano? Por causa desse cartão? Pô, mas o Edilson é capitão Tirar ele é muito arriscado Tem medo de ele tomar um gol aí, mano Eu fui tomar um gol aí, ele tomou um cartão Não, é uma... É correto o seu pensamento Mas tirar ele também é muito complicado para o time Mas você está certo, né? Não sei o que fazer também Ah, vai com ele Falta O Matheus Norton passou Pro Tucha Vamos Contra-ataque William Costa Soberano Pô, vamos dar um cartãozinho para os caras também Isso Boa Boa Cruza agora Eu não entendo isso, cara O cara canhoto para para cruzar de direita Pois é, né? Quem é que sobe? Eu estou no pagode Quase Ah, vai cartão Ah, tá Mateus Vamos Quem é que sobe? Caraca Caraca, é pressão dos caras, hein? É Estou querendo empate de qualquer jeito Ah, calma aí Vamos Caraca 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 Que chutaço Putz Que chutaço Boa O negócio está meio tenso, hein? Ah, está preocupante O time está jogando com muita fumaça Ah, achei que foi um sábado Bolão Bolão Cruza de canhotinha, meu filho Pô Ai Ih, sem falta, William Caraca Caraca Vi essa bola lá dentro, mano Não é Que isso, Igor Tá tarado, meu filho Que bola Quem é que aparece na área? Ninguém na área Já está bem marcado Oba O pagode Que isso Vira tudo Devolve no Junior Isso Ué Fui eu sem querer aqui Ah, tá Que isso Contra-ataque Herói Mano, só dá a gente, mano Os caras estão jogando Claramente no contra-ataque Meu Deus Que boquinha de sacola Que boquinha, hein? Os caras estão mais perigosos no jogo, cara A situação está meio complicada Eles marcaram aqui a esquerda Valeu a tentativa É, tá meio complicado Mano, acho que vou ter que soltar o Edilson Para ajudar o William a jogar lá Ele está muito sozinho Acho que volta o William a costa para a direita É, cara É, né Também tem isso Faz seguro E se tem alguém cansado aí Para tirar, mano Matheus Norton Dentim Estão mortos Rodrigo Bren Botar o Orestes É Se botar pirão Vai ser para segurar o resultado É isso Ih, deu ruim Dentinho Cara, tem que tirar o dentinho Ele está cansadaço Botar o Orestes Botar o Orestes Botar o Orestes Motto o Orestes Botar o Miller É isso É isso É isso É É Úngo É Boa tentativa. Esses passes ali que... Agora vem. Imagina se fosse um cara que cruzasse bem. Ih, se enrolou, cara. Ai, ai. Dentinho. O que é isso? Eu acabei de fazer isso. Cara... Os caras estão cansados. Tem que trocar. Tem que tirar o dentinho, mano. Ou o nó. Não sei quem é. Acho que vou tirar o dentinho, né? Melhor. Tem que tirar o dentinho. Tem que tirar o dentinho. Tem que tirar o dentinho. Vai. Caraca, o William consegue uns cruzamentos, né? O William é bom. Mas tô preocupado com esse contra-ataque dos caras. Pois é, mano. Vai dar bom. Vai dar bom. Dá no meio. Isso. Mais um. Não, não. Aí errou. Não. A jogada tá muito... Manjada. Aí sai o contra-ataque dos caras. Três contra dois. Dois. Ai, papai. É. Não tá dando, não. Tem que botar o pirão. O Norton não tá voltando pra marcar. Tá cansado já. Não aguenta mais. Cansou, mano. O problema é que o Norton cansou. Bolão. Puxa, corta. Ah, podia dar um cortezinho pra dentro, hein? Pois é. Ele tá muito marcado. Os caras sabem quem é, né, mano? Pois é. Eita, os caras vieram pro três agora, hein? Três atacantes. Eles tão querendo gol de qualquer jeito, cara. Não. Só a seira, né? Pode ser. Sei lá. Não sei lá. Tô. 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 No meio desse contra-ataque, só isso Ah, eu vou isso Ah, eu fiz a direita Ó, tá 3 contra 2, ó Que perigo Tá vendo ali? Tô vendo Perigoso esse contra-ataque mesmo Que isso, André Luiz é um monstro Ganha a sobra Vamos, ganha a sobra Caraca, esse gol tava Agora lombrou Que isso, cara Como é que não ganha a sobra, cara? Não dá não, mas Tá vendo? Tem que recuar o time Não dá mesmo Como é que o Orkonga toma um gol desse também, né? É um brincalhão esse É Puxa! Boa bola Dá pra meter um golzinho ainda, cara Ó Ah Putz Não dá, pô Dá, claro que dá Só o time Fazer o simples Ah, Júnior Você tava jogando tão bem Tava O time desandou com esse segundo gol Pois é Pois é, cara E esse Correa cansou também Bola, Borete Ah, cara Que lindo Borete entrou mal demais também É O problema de jogar Coilho na ponta direita É só esse Porque aí a gente perde o Borete no segundo tempo Pois é Que isso Que bola estranha, mano O Pirão no ataque Ele não é bom Que bola nada a ver, hein Brabo Ai Cara, tá perigoso Esse nosso lado direito Só que tá faltando Alguma coisinha ainda Tá Tá saindo quase o gol de bola parada Mas a gente tem que botar trem É Boa Boa, porra É isso, time Vamos lá Trava o time, mano Trava o time É, é Tem que travar A gente tem que travar Nossa, eles voltaram com três atacantes Eles querem Eles querem guardar um Empatar o Tuxa Tuxa já ganhou Vai guardar, tem que guardar Mais uma Que isso Tuxinha Deu um contra-ataque Virão Tuxa voltou O time tá como fechadinho Não entra nada Vai, vai, sai no contra-ataque Toca embaixo no contra-ataque É isso Vai, Vinícius Foi ruim, cara Vamos, Pira Pô, tem que profitar Em cima desses três atacantes Deles aí Vamos profitar, galera Tá bom o jogo, né Tá na hora, né Aí Profitamos Fora de casa Homem do jogo William Costa Dois gols William Costa tá numa fase, hein Jogou bem Que fase tá esse tal de William Costa Jogou bem Jogou bem Jogou bem Jogou bem